As recentes enchentes no estado do Rio Grande do Sul tem se mostrado uma grande calamidade pública Os números são alarmantes, cerca de 90 mortos e 131 desaparecidos em meio a maior enchente da história do estado Em meio a essa situação trágica, começaram a surgir por todo o país pontos de doação de itens e de alimentos não perecíveis Em Rolim de Moura, alguns desses pontos começaram a surgir como este aqui, que fica no centro da cidade Esses pontos de doação estão disponíveis por toda a cidade de Rolim de Moura Alguns dos responsáveis por esses pontos falaram com a nossa equipe a respeito A gente está localizado aqui no centro de Rolim de Moura, na Avenida Fortaleza, número 5184 Fica bem pertinho da Emporio Mix, do Sal da Terra E a gente está em parceria junto com a Azul E toda a arrecadação a gente vai estar transportando A gente vai estar enviando para o aeroporto de Paraná Deixando lá com a Azul e eles vão fazer o transporte até o Rio Grande do Sul E para a doação a gente está recebendo qualquer tipo de doação Mas eles estão pedindo muito materiais de uso pessoal Água, está faltando bastante água lá E até mesmo alimentos não perecíveis também pode deixar Bom, aqui na loja Maíra Sertório e Semi Joias A gente está recebendo todo tipo de doação Mantimentos, alimentos, produtos de higiene pessoal Roupas, sapatos, a gente só pede para que organize Mande separado e nomeie nas sacolas, nas caixas O que é o tipo de doação A gente está localizado aqui na Avenida Norte Sul No número 5525 E todas essas encomendas vão ser enviadas através da Azul Nós conseguimos caminhões para levar isso Tudo que está chegando aqui na loja para a gente Até Cacoal e do aeroporto de Cacoal Vai ser mandado através da Azul Lá para o Rio Grande do Sul Onde as pessoas estão precisando Até quando vão estar recebendo essas doações? Até o dia 11 do 5 Até o dia 11 desse mês Estamos localizados aqui na Avenida 25 de Agosto 5557 em frente ao espaço alternativo Aqui na loja da Decor Colors Estamos recebendo roupas de cama Roupas de adulto, roupas de criança Kit de higiene pessoal E um dos produtos mais importantes Que a gente está precisando agora também São de água Diante da magnitude da calamidade A solidariedade e ação emergem na forma de esperança Com o saldo trágico de vidas perdidas e desaparecidos Em Rolim de Moura Os pontos de doação surgem como símbolos de esperança Reunindo esforços de diversas comunidades Para oferecer suporte aos afetados Que este mesmo espírito de solidariedade perdure Guiando na reconstrução e apoio As vítimas das terríveis enchentes Com o saldo cheio que se imagina com o saldo que conhece Se consegui uso quando tem isso Lance